Ainda de cá, virado o jogo para Humberto, procura a brecha, Osvaldo e o gol! Osvaldo! Excelente jogada de Toninho, Osvaldo e o gol! É da ponte! Osvaldo! E outra vez, Osvaldo foi o herói da festa ponte pretana. A velocidade de Toninho, o cruzamento com a bola quase perdida e o mergulho mortal. 1 a 0 para a ponte preta. Foi demais para a torcida que chorou de emoção e riu de alegria. A festa começou no brinco de ouro, uma espécie de território inimigo conquistado numa batalha de suor e sofrimento. Depois, mais do que nunca, a praça foi do povo. O branco e preto coloriu o lago do Rosário. O grito de vitória ecoou pela cidade inteira. Mas não era apenas a comemoração de uma vitória. Mesmo que esta tenha sido a mais importante de todas. São Paulo vai piorando. Perdeu de 1 a 0 para a ponte preta no Morumbi. Grande jogada de de cá, mas a bola bateu no travessão. Osvaldo foi mais rápido que a defesa e cabeceou no canto. Ponte preta 1, São Paulo 0. Ameaçou a vantagem de um gol que o Grêmio tinha com esta cabeçada de Osvaldo. Ponte 1 a 0. Toninho, olha a falha das águas, Chicão por ali. Vai aparecendo o Derley para a equipe da ponte. O Perico continua. Só virar. Com cobertura, que coisa linda. Maravilhoso. Toninho. Olha a falha das águas, Chicão por ali. Vai aparecendo o Derley para a equipe da ponte. O Perico continua. Só virar. Com cobertura, que coisa linda. Maravilhoso. 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 Amém. 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 Amém.